Inclusive como é que está a nossa situação monetária aqui. Sempre que eu tenho que deixar o monetário para enxergar que eu estou. Eu estou com 1.000. Está com 1.000 que se comprar a parada do... Do socão. Que é esta da... Aqui. Manopla de pedra. Deixa eu ver das minhas artes mais refinadas do mundo. Aqui né velho. A daia que eu não vou usar. Limonade. Puta da água. Certinho contigo. Agora. A questão do que desapareceu aqui. Mas tudo bem. Todas as coisas desapareceram no meu inventário. Agora eu posso encantar minha arma aqui. Para derrubar dando dano de terra né. Eu posso me livrar da varinha. Aí eu uso aqui. E agora a soqueira da manhã. Ah pera. Agora eu buguei. Eu acho que a buffal está aqui desarmada. Mas não. Ele só dá um socão no chão. Desapointe. Por um momento eu realmente achei que ela ia dar um socão no chão. Oito, dois. Oito, dois. Oito, seis. Patife. É. Será que isso aqui que dá geomancia? E aqui preciso bastante a Lose. Pega esse daqui. Tem falgais ficou free. Que surpresa. Agora que vamos jogar. Sei lá velho. Durante a semana. Os dias estão puxados. Vai ser só. Final de semana provavelmente. Olha lá. Foraça de bronze. Doze e três. Por que você está com você? Ah que você estava segurando para mim né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma aqui Aparentemente essa aqui de destreza Que é essa Essa aqui também Aí aqui na de sacerdote Eu vou pegar Leap of fate Leap of fate é interessante Se já era Turgia também, né Ah, eu vou pegar essa da luz sagrada aqui Tá, fica me devendo dois aí Agora achar Aqui Tá, essa daqui pode colocar No lugar de encorajar aqui Talvez Ok Beleza Falta bater alguém aqui nessa parte Matei os caras aqui Matei o juiz Falta matar os caras da ponte Compreensível Ela buffou duas armas Achei que só buffava uma Ah é, eu tenho que pegar aquele barco Verdade Tchau Aqui E aí Tchau Tchau Se gasta 2 Eu quero ver como é que essa magia funciona Vai dar um socão Eu... Tem uma arena que eu não fiz em Saber Dizer para ele ir lá em frente qual a pior coisa poderia acontecer? Tem uma arena que eu não sei se você Você não pode ouvir muito, mas ele parece estar gestando a sua cabeça um pouco Fane's palavras são quietas, mas você ouve a blacksmith que diz Faceripper! Fale com ele É verdade É verdade Manipulando uma contração como uma garrafa Ficada com 5 linhas de metal Ela não olha como você aproxima E o que você quer? Arthur É você É realmente você Você... Você lhe deu mal, não é? Ahn... Presumir que ela está falando da sua vitória na arena Escrever como você venceu Ela está com toda atenção Utilmente fechada em sua retéria Pode ser você Você pode ser você Nós somos o número 1 Ahn... O 1 vai se provar sobre todos os outros O 1 vai se tornar... Divino Você pode ser o 1 para nos salvar todos Ahn... O 1 vai ser humilde Apenas como você Há apenas uma coisa a fazer Eu tenho que te liberar A sua colher Deixe-me tirar ela Que privilégio em mim Ela manipula o reino em torno da sua cabeça Em poucas motões Mas em poucas motões A sua colher E um sentimento de deslizade Que se torna De dentro de você Você me ouve agora? Você sai daqui Você continua a lutar Você continua a lutar Você se torna Você se torna o 1 E você pensa de o old Nibora Quando tudo está acontecendo Disse-me Que esse rato aqui Sabe se todos os lizards Faram como oranges Ou é só esse tênis louco com a taia Goste de larvas mentais... Ainda tem um cara aqui para matar também. Que faz experimentos bizarros. O que? Você não teve nem conversa? Caramba, não teve nem conversa. Sempre tem conversa? Agora que ela falou, ok, não. Hoje eu só escolhi violência. Porque ele tem que ser popular, provavelmente. Então tá, né? Eu não queimo de muita coisa a quest quando você vem aqui... Podendo conversar com ela. Pra ser bem sincero. Ela acaba te atacando de qualquer jeito. E aí E aí E aí Por que você está muito louco a olhar vai pô? Eu acabei de notar que estou dormindo no ponto, mas a galera nem jogou na briga Aí é foda Olha como é que você me morda aí? Olha como é que você me morda Estou pronto Cego, surdo, está agindo cachorro Isso não pode ser Besta do mestre de cães Ok Pergaminho Isso não pode ser Isso não pode ser Poxa Ah, que susto É realmente a do Da amiguinha que já era Mas ele meio que fica sem conclusão mesmo Enfim Acontece Um cão está quietamente curado na cor da caixa Parece que tentando se tornar tão pequeno como possível Por favor Não me molhe Eu Ficar na altura do cão e dizer que você está aqui para ajudar, não para fazer mal Mas Eu posso te torcer Você tem que trocar... Como o que me alimentam Muitas me mudaram Me fizeram Me... Queria... Surgir pessoas Dizer que ele é tão infeliz, que ela provavelmente ficará melhor dentro da jaula, dizer que você vai tirá-la daqui, oferecer ao cão sua mão e dizer que a culpa não é dele, ele foi pego por pessoas horríveis igual a você. Zen, qual foi o número máximo de molde que você usou no Armor 2? Meu contei um 106. Ah, velho, o número que tá na coletânea do Armor 2, não lembro, 180, sei lá. Eles... fizeram algo pra mim. Eles fizeram eu querer machucar pessoas. Pessoas que olham como você. Eu não quero machucar ninguém. Eu estou com medo. Se eu for, eu posso machucar alguém. Se eu for, eles me fazem um deles monstros. Eu... eu sou melhor de ser morto. Eu tenho um jeito de resolver essa missão, mas eu deixo também. E até onde eu sei. Especialmente quando a comida servida é intagável. Se o paciente estiver se convencido a comer uma pitada de duramina, ele transformará a comida de repulsível na mente do paciente para muito saborosa. O paciente circulou diversas vezes a palavra repulsível e escreveu essencialista embaixo dela. Tem jeito de salvar eles sem me atacar, como? Falei. Mas eu cheguei aqui e eles me atacaram porque eu estava sem colar. Deu tempo para fazer diálogo. Com o amigão você está falando, né? Ah não, mas a cachorra que você conversa com a gente do amigão é a que sai daqui, a Amy. Eu matei elas porque eu não tinha o que fazer, ela nem conversou comigo dessa vez. Estou falando desse cachorro da jaula aqui, é outro cachorro. Tem que voltar lá e falar com o amigão? Vou tentar então. Amigão. Eee, carai. Eee, carai. E aí, carai. E aí, carai. É, carai. E aí, carai. O que você está colocando aqui? E aí, carai. E aí, carai. Ei! Eu pensei que você poderia ser a Emy É... É bom ver você Eu acho que eu te amo É, realmente não tem nada para fazer não Aquele ali acho que é realmente só matando ele Carabu fica de costas para um agarco de duas espadas Não tinha muita opção né, eu teleportei A barriguinha dele dói Eu soltei e fechei de novo O que se... O que se eu sou perigoso? O que se eu perco alguém? O que se... Eu perco você? Eles me fedam... Horríveis coisas... O carne... De... De pessoas... Eu não queria comer Mas eles fazem algo com isso que faz isso... Irresistível Mesmo você O que me salvou Eu posso imaginar deslizando meus olhos Teve em você Deixando a carne 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 Estou... Estou preocupada Eu não sou mais de mim Eu... Eu tenho essas... Eu não posso ser confiado O príncipe vermelho O príncipe vermelho Se você reparou O príncipe vermelho O príncipe vermelho Se você reparou Você tem 5 metros de altura O cachorro não tem nenhum ali Você está falando que é suicídio A gente matar um cachorro Que está pedindo para morrer Como é que isso é suicídio? O príncipe vermelho Não entende o conceito de suicídio É isso Ok Esse pobre pucho Deserve uma pequena paz Isso não é justiça O birdie não merece morrer Ahn... É coisa mais compassiva Puremos com o fim As suas aflições Vestidores cãozinho É... Vamos acabar com as aflições dele Corre! Corre! Eu não quero perder a minha própria Mesmo agora eu posso te sentir Mesmo agora eu estou pensando sobre isso Sobre... Horríveis coisas O birdie abriu sua cabeça Você levanta sua arma Que arma? Meu cajado? Vou cortar a cabeça dele com o cajado? Obrigada Caralho! É isso mesmo? Ainda tem que ficar indo Eu encontrei algo Parece que esse lugar Há sido fechado por um século ou dois Há uma boa razão Por que ninguém tentou entrar No entanto De fato De fato Neste De fato Há uma boa razão Por que ninguém tenta entrar Há uma boa razão Por que ninguém tenta entrar Desensitir Há uma boa razão Embora eles tenham esqueletos, né? Nem ouro eles têm Galinha, como sempre Só disso daqui Aí joga a arjada de golpes Legal que a bola de fogo que sai da mesma magia Dá mais dano aqui pro meu ataque Hummm, um aleijado gatinha, né? Então só fica de boa aí Sumiu Será que a bola de fogo acha ele? Vamos ver É, não acho Mas tá tranquilo Tem a impressão que ele tá aqui Oh, não, eu estava enganado Porque ele está aqui É, sei lá onde que ele tá Tem algum lugar aqui em volta É, cara meteu o pé Show-se-se Dano de terra pode Hum, um de vida Hum, um de vida Tá pegando fogo, bicho Deixa aí É, cara pesada pro guerreiro da PT Tem uma coisa muito errada Tem uma coisa muito errada Pegaram o cantar Cântaro e a missão do chão Libertando a alma aprisionada Deixa a cantar em paz Na verdade eu não deveria fazer isso Porque Eu preciso pegar a missão com o cara Antes de Soltar a alma dele Senão eu não vou ganhar XP Da missão É, onde fica esse cara mesmo? É um esqueleto ficar preso Numa lança Achei que ia dar XP mesmo Que eu não Tivesse encontrado ele Mas também não faria sentido E aí, Nikos Boa noite É, sempre XP Em primeiro lugar XP Deixa eu voltar lá E achar esse cara Aí depois eu volto aqui Ah, lembrei onde é Lembrei, lembrei, lembrei Vamos lá É lá na caverna da Sahila Eu podia limpar esse chão Esse chão aqui, né, velho Tá, as zonas Aí, aqui Esse chão é muito pequeno Para você apressar em 700 XP só para achar o sapão Help Oh, depois Nenhum Help Help Ah, por favor Você Você Diga-me a verdade Você você está com a Sourcedora Ou você serve o rei tyranco Braccas Rex? Não O rei louco? Ele é morto? É estranho pensar que tem sido tão longo desde que eu estive preso aqui. Tão longo desde que eu vi uma alma vivente. Um rei maluco foi. Bracchus Rex, por nome. A ordem dos pesquisadores descobriu um grande horror nesta isla de prisão, e eu fui sentada para parar. Mas, minha falha foi absoluta. Eu não sou capaz de obter a insígnia dos pesquisadores por mais tempo. Por favor, boa senhora. Você tem que me liberar. Pegue esta espirra da minha peça, onde ela foi pegada por há mil anos. Pegue a espirra e termine esta degradação. Eu te pego. Será que eu consigo tirar? Nem se a gente tem força para isso. Eu... consegui. Bom senhor, você sete meu corpo livre. Preciso de crumplar em pó no final. Calma ai rapidão. Blast! Eu ainda ainda restei enrolaado neste esqueleto de molde. Pronto. Apertar o que eu prendi aqui. Um rei mais terrível. Eu ouvi de tanta magia. Mas nunca conheço ninguém tão frio de que emploiá-lo. Bracos rex. Minha magoa lace as mentiras. Depois que ele me interrou em esta sala. Ele deve ter levado a minha alma. Ele deve ter levado a minha alma. E ter levado em outro lugar. Em esta sala. Por isso, ele me deu completamente para o mundo mundano. Mas eu sei este lugar bem. Eu poderia te levar em um lugar mais capaz. Em turno, você encontraria um caminho direto fora deste forno. Minha liberdade para o seu. O que você diz? Ah, aceitando a troca. O Brachos me tornaria um suplicante. Um escravo a essas paredes. Com sua ajuda, eu moro. Finalmente. Com dignidade. Está bom. Eu vejo. Eu vou falar com você nessa rila. Um amigo traz outro casa. Obrigada. Sua cara cai na dimensão de sua casa. Suas mãos voam instintivamente aos seus olhos, como se derrubarem as peças. Mas ela parla sua filha. Minhas pessoas... Eu lhe esqueço. Mas eles não podem me salvar. Perguntar por que não. Se eles tivessem um grande exército, talvez o suficiente, nada se repetiria de tomar o Forte da Felicidade. Não deve ser. Nós ficamos no Forte da Felicidade. Eles ficam em outro lugar. Aqui. Esse é o caminho. Esse é o único caminho. É. Sim. É uma dor profunda. Na minha tribo, nós dizemos... O coração vive na família da cozinha da cozinha. É verdade. Eu acho que... A terra de casa está desaparecida. A casa está onde as pessoas estão. Minha mãe está entre elas. Tova. Uma grande elfa. Eu não me importo do Forte Joy. Mas eu me esqueço muito. Ele fica melhor. De pequeno por pequeno. Nós estamos juntos. Nós sempre ficamos melhor se nós estermos juntos. Obrigada, meu amigo. Mas só você sobreviveu a passagem. Eu vejo. Você está livre. Nós devemos permanecer. Eu aceito a decisão dela de ficar. Obrigada, meu amigo. Você não se nega. Você... Ela esclarece a sua mão. Eu não te esqueço. Me lembre também. O que? 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 O que, se não, cathode. Hmmmmm... Vou pegar um sobre tudo arcano aqui. Acho que a da luz é pior. Podem aproveitar que estou aqui e matar os sapos aqui atrás. Sim Aquele ser maroto, também vou salvar, como soubeste É uma armadilha, quem diria Mas vai explodir tudo ali A minha espécie é minha Mas tem resistência veneno só, não é terra não Até a 100%, aí é fato Em você eu não dou dano Agora no seu amiguinho lá atrás, em outra história Ah, sério que não vai dar pra alcançar? Tá gastando um pontinho só, então dá mais um passe pra frente E aqui eu saí da parada Ah, eu voltei por igual jogo aqui, tô dando mais veneno Aí trolou E aí Volta pra baixo, ninguém vai precisar subir aí Só pra começar já Ah, toma Ah 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 E aí Emane é dano de Yarn, então não vai adiantar muita coisa se você chegar lá e tacar suas magias. É, acho que só passa aí, não tem muito que você possa fazer. Sapinha ignorante né, só turnou todo mundo. Se o Dr. Dokken ele é imune ao Dana, bichinho esperto. Ah, não tem muito que eu posso fazer aqui não. Opa, na verdade eu estou de boa. Mas as magias de Aeromancer é muito legal. Aquele mago que estava fazendo aquele save copy, ela estava muito bacana. Soltando raio pra caralho. Raios e trovões. Raios e trovões. Raios e trovões. Raios e trovões. O gato preto veio com defeito. Raios e trovões. Raios e trovões. Ah, um homem! Homem? Você põe! Eu sei quem você é, mas que sou eu? Vá! 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 Não vou te chamar, de novo! Vá! Eu vou te dar uma vez mais alguma coisa. Você é muito divertido. Ei, vou esconder em algum lugar na cave e você me encontra! Prontô? Vá! 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 Onde será que a criança se escondeu? Acho que eu nunca vou descobrir onde essa criança possa ter se escondido Eu nunca vi alguém brincar de esconde-esconde tão bem em toda a minha vida Se ao menos eu soubesse onde ela estivesse pra acabar essa quest, acho que nunca saberemos É brincadeira Espere, 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 deixe-me esconder de novo Pronto? Vai! É bom, eu acho Tenho certeza que está lá no sapo agora Não está Caralho, eu soube de minha criança, agora é fodeu É, então, não tem medo com o meu ovelho invisível A criança está fora da sua... Ninguém me diz que há tantos filhos nessa fortuna Seu tipo, eu entendo, mas o pequeno foi... Estar em esta cave um pouco mais tempo. Provoque o Modi. O vil que morre como as suas roupas pegam fogo. Eu vejo como você se sente, então. Por que ele desceu aqui? Caralho! Ok. Ah, ele que me apresenta para o... Esqueleto, lá em baixo. Hmm... O meu caminho é muito pequeno para você. Você vai ter que encontrar outra. Espero que você trouxe uma caça. Boa, criança. Eu acho que você não quer falar muito com você não, criança. Eu acho que você vai ter que encontrar outra 버tera. Eu vou procurar outra errada. Eu acho que você não vai ter a falta do amigo. Eu acho que quando eu acabei de fazer como você, você está voando. Eu quero ter que encontrar outra errada. O que você está voando ai? Você é um herói real, não apenas um de uma história. Você terminou a sua quest e salvou a princesa. Skeletão, amigo! Aqui, pegue isso! Eu vou te mostrar como encontrar o meu fortão secreto e o meu trasteiro. Então, aqui é a sua última quest! Se você puder encontrar um caminho, você pode ter o meu trasteiro. Deixa eu aqui mandar os meus zips-zips. Pronto! Pronto! É... Tá... Aqui, só tem aquele cara lá, o chatinho agora, né? Deixa que dá pra dar uma explorada aqui no... Pera... Eu... Eu vou voltar pra cá. Quebrar o vaso lá agora do Etermor. Agora de verdade, verdadeira. Tá, salvo aqui Fica frio ai Vamos esperar sair o gelo para eu puxar o combate, senão ele vai ficar caindo para sempre aqui Aqui está o Whithamore, o caldo-hearted Aqui está o Whithamore, o velho azul Aqui está o Whithamore, o suplicante Aqui está o Whithamore Agora esse daqui Hum Aí é foda em Feiner Aí queres matar todos nós Vamos Aí 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 Assim deve estar melhor Pô, agradeço por ter vindo até aqui porque eu preciso acertar as magias Só não queria acertá-los Vem até aqui com a ariete Derrubar os dois Aí usa... Ace E... Hum... Isso daqui vei O meu gato ficou louco Vamos trazer esse maguinho pra cá Ele tá muito sozinho naquele canto ali em cima É que eu não consigo curar a doida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem até aqui Infligir agonia No mago Aí agora que tá todo mundo junto Fico muito feliz aqui Vamos usar esse daqui Aí a gente bate com esse Maravilha Maravilha E... Joga esse daqui Então tá O cara simplesmente quis entrar dentro da escada ali Deve ser uma tática nova E pra cá E pra cá gatinho Poxa rapaz ali da aura Se a gente conseguir Porque esse cara parece que tá dando... Proteções sobrenaturais pra ele Aqui Você não vai te ajudar, amiguinho Hum... Eu acho que tem o canso menor Dá pra acertar os dois aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ih, rapaz Acho que temos um problema, hein De repente O esqueleto tem o terreno superior Ave justa Bom, talvez jogue a Fireball nele Não, ele está além do nosso alcance Opa, ele voltou Está de volta ao mundo dos vivos Ou mais ou menos, já que nem os esqueletos Um de vida, mas ele morre, porque ele está queimando Agora o grito da Banshee Desgraça Está vivo ainda? Estratégia junta todo mundo Nunca dá errado Cinto Fazer como ele ocupava um cinto aqui Telesnese I7 de armadura física Coloca para o Fane que ele não tem cinto Agora é só soltar a arma do jovem Ok, a arma dele ficou muito tempo presa, merece liberdade Mas faltou pouquinha para levar o up, hein? Só um totózinho Agora Eu vou sair no soco de novo com aquele cara ali, velho Porque eu não aceito perder para ele, não Só vou evitar deixar todo mundo junto Para o título de Não dar muito ruim Ah, eu vou sair no soco Ah, já foi Tem algum cadáver aí perto de vocês? Pior que não Pior que não Tem um ali atrás só Então eu jogo isso daqui mesmo Lose, vamos fazer o seguinte Dar o buffzinho Não vai dar para deixar ele fraco Mas Já vamos tirar o armadura que der aí Um... Se jogar ele para longe ele vai vir para cá de pouca jeito, ele só vai gastar mais ação Porque ele vai ter que pegar o câncer para ele bater na gente O que tem que fazer para perto nesse turno? Não consigo dar uma mordidinha nele Um golpe baixo, quer dizer Tira muito, mas me ajuda Isso aqui é foda mesmo Essa pô, a gente tem que ser uma galinha, é muito escroto E aí E aí E aí E aí 3 pontos de ação só para ele bater nele E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamos mordê-lo Afilarapum! O Nedryman está voltando Conceito de estratégia Essa mesma área que eu confesso que gostaria de segurar um pouquinho para soltar Que eu vou precisar Agora aqui, pode soltar esse negócio aqui Aí dá para a gente jogar aqui Esse daqui também E dá a arregada de golpes aqui Que vem a mão de fogo e em teoria vai acertar ele ali Boa! Maravilhíssimo! Está morto já Eu acho né Dois a três de dano Acho que ele morre Vai tomar nove, está com cinco Um Eu adoraria esperar você morrer para usar o cadáver Para invocar a Banshee Só que não vai dar para esperar Para invocar a Banshee Acerto esse daqui Acerto esse daqui Os outros aqui é só força bruta Então Eu quero acertar a Lousa, tadinha ele sofreu muito Surdez O que que surdez faz mesmo? Tirar as tuas, prisão e evasão Tá Bora Lousa, volta para o jogo Volta para o jogo Lousa Voltou Olha lá Bola de fogo, toma Eita porra Nossa, esse transfixo é chato Gatinho Mate esse rapaz aqui Como você pode rar gato? Você está tão perto Boa gatinho Ok Ahn Você ainda está com o buff do Do da paradinha ali né? Então Dá um passinho para Cá Vamos dar três tapas Maravilha Lasca de gelo Estou pronta Estou pronta Estou pronta Estou pronta Ações óbvias Posso colocar essa rapazinha aqui E a hora de cegueira para todo mundo Estou pronta Vem para cá gatinho Morde o monge aqui Boa, derrubou Morde no chão Eita porra Aí é foda velho Quebrou tudo aqui agora O que eu posso fazer aqui? Dá para dar um murrão no chão Ou usar empalar Ou enredar Hummm Eu pensei que só acerta uma pessoa né? Então não vai ajudar muita coisa Vou pegar esse daqui Acho que eu acerto os três sem acertar ninguém do meu time Tá Tá E o enredar Acho que também dá para acertar É que essa hora brilha a luz Acapalha um pouco para enxergar Quem que eu estou acertando Acho que aqui está show Ai 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 É importante que ele está enredado É Empire Hummm Jogar esse E esse Acho que ele morre por enredar No próximo turno E a Lose tá indo pra outro mundo ali A loucasse Vamos acertar esse cara aqui Longe demais Você vai ter que andar até ela bater nele Meu medo é você cair Confia Beleza Falta dois Deixa barato não Devolve aí, Burshy Se eu pensar no gelo, eu vou embora Sai de perto de mim, desgraça Frag Usa o bagaça aqui de novo Porradão E vamos atar aqui, mas tá tranquilo Falta um Segura a luz, morre não Agora a granadinha que passou a recuperar a vida Você não tá decaying, né Então É, vai recuperar dele também Mas não tem muito o que eu posso fazer O que eu posso fazer neste exato momento é derrubá-lo Nossa Acertou ele, o príncipe É Muito Muito bem Exquisito! A perfeita para romper um cara de um corpo Eu acho que eu vou chamá-lo... O cara de romper Agora para arrastar alguns samplers, Arrastar alguns orbes de source, E craftar uma nova máscara Isso não será de nenhum uso Ok Daqui do forte, nada mais a ser feito Não tem onde eu sei pelo menos Level Up O que a gente pode colocar aqui? Quantos slots de memória eu tenho? 1 Colocar memória Inteligência Geomancia 2ª Ordem Persuasão Príncipe Constituição e Inteligência Pirocinese Até que venha alguma coisa melhor Amulê da sorte Eita Com negociação alta Ninguém Complei um pouco Conhecimento Perfeito Aqui quantas slots de memória tem? Vou botar uma aqui também Constituição para não ficar tão mirradinha Que a galera está focando bastante E a criança aqui? Você de novo, senhora Aqui não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Um mau homem me encontrou na peste e me trouxe aqui Mas eu me desliguei assim que chegamos aqui Eu... Eu... Eu só quero sair O... O ruído está lá Por favor, me ajuda a sair Eu só quero ir na peste e jogar com as minhas caixas de novo Mas essa grade é muito pesada para mim Pelo menos escolhei um anel Só estou fedido no processo, mas... O que você está indo? Não vai para aí não O meu filho tem um lagarto gigante aí Nãããão Eu esqueci Morreu Foi engolido Até desapareceu ali A seleção natural ela é implacável É, não tava dando certo não, Helren, eu voltei a ficar só com 4, de 4 que é mais gostoso. Nossa, tem muito jacaré aqui, né velho? O mod que é do 6, joga do 6 player? Não, não tem. O que meio que balanceia é você aumentar a dificuldade do jogo e colocar esse mod de encontro adicional. Mas jogando no multiplayer, pelo menos com umas 2, 3 pessoas, acho que é tranquilo jogar com o 6 lá, velho. Será que eu não tenho amigos, né, sabe como é que... Cadê? É isso, eu já sei que sou fracassado, Helren. É, mas eu não chamei mesmo não porque esse aqui eu vou botar no YouTube, em teoria, tô pretendendo. Aí eu tô fazendo toda a história e a história no multiplayer é impossível de se entender, velho. Mas se eu conseguir zerar, finalmente, eu queria fazer uma... Multiplayer, só for fun. Não, não. Não. Vamos saber. Ok, tem um cadáver aqui na praia que eu posso usar? Não. Na outra você não tinha PC, né, se eu não me engano. Não, eu coloquei só os 4 primeiros, Helren. O vampiro, infelizmente, teve que se aposentar, velho. Eu tava vendo lá na pagina do mod, lá tem uma galera que tava fazendo uns bugs usando 6 jogadores. Algumente, tem um cadáver, velho... O droido do divinit dando um caceste no droido do solar, sei lá, a pena, né. A pena, velho. Aquele droido é patético. O droido é fatético. Cara, quase não tomou dano aqui, aqui tem muita armadura mágica Mas eu vou enredar aquele ali, mesmo assim É, se não morrer, tá level 2, né Vamos torcer para que nada de ruim aconteça com o seu personagem Sim, eu nerfei, senão vocês vão pegar level 20 até a semana que vem, né Que graça, como é que eu vou matar vocês Os caras acham que o viagem de barco ganha 2 lemas de graça Sim, é É muito Lizardo, mano Tem algum piso que eu consigo acertar os 3 aqui que tá impossível Acho que é aqui Acho que é aqui Acho que é aqui Ok Ok Eu achei até que foi uma surpresa pra mim que alguns de vocês foi, porque eu realmente achei que todo mundo ia sair correndo Quem diria que jogar água na água deixa a água molhada, né É uma coisa que a gente divina e te ensina pras crianças É um jogo muito educacional, né Tá, vamos colocar aqui agora Ah, fodeu aqui mesmo, a gente em área é tudo terra, velho Não sei como rolar É terra e veneno, os dois tem resistência a veneno Tristeza apenas Granada, não tem granada não, moço Essa granada aqui dá 9 a 13 de dano Tem granada escala com destreza, essa PT aqui é uma PT Só que tem doutorada nessa PT aqui, todo mundo é inteligente Nunca vi E esse bicho com certeza se cura com fogo Ah não, é 51% Então não da pra soltar com alguém aqui Vlau, vlau, vlau É assim que eu não tenho dano pra matar essa galera não, velho Ainda mais com eles resistindo ao dano de fogo E gemendo, olhando pra mim Com esses olhares vermelhos aí Olha lá, gemendo Eu só queria um cadáver pra invocar minha Banshee, velho Joga o bagulho aqui Joga o bagulho aqui Aí joga esse bagulho aqui Ok Aí joga esse bagulho aqui Aí eu matei E agora Banshee, venha Esse daqui Dá pra acertar os dois ali Então, vira aqui Agonia para todos Aura de cegueira Não vai acertar muitos ainda Porque eu tô com muita vida Joga uma cura em mim ali Mas vou deixar a hora de cegueira ativada de qualquer jeito E... Três adagas de smite naquele cara ali Beleza Gatinha Eu poderia invocar você Sobraria um ponto ainda pra mim Que aí você poderia teleportar esse cara que tá perto de mim pra lá Onde tá o príncipe Vai fazer isso, vai Vem gatinho É, dano a gente tem, velho Só dano mágico, dano físico Tamo devendo Tamo devendo Pô, tem uma lagartixa do vazio Pegando fogo na água Você tá impressionado com um gato simples? Tá brincando comigo Não, Banshee Tanto trabalho pra pegar Isso, passa perto aqui que o ataque de oportunidade come Agora a gente solta isso daqui, ó Vai acertar Estrela ali, ó Blaau Aí a gente vem aqui e... Dá um buff Tem que jogar algum negócio ainda não Ai Aí Pô, está tão bom o gemendo de fundo lá Agora todos elas vieram Ai Pô, está tão bom o gemendo de fundo lá Vamos jogar esses daqui, ai vamos jogar tudo para longe, deixa eu fazer o porteiro rapidão aqui. E aí sim, acabei chutando da cadeira para longe, vamos vocês verem. Porra bicho! Putz, não vai matar, não tem nenhuma skill com dano insuficiente, em teoria ele morraria para agonia, mas... Só no turno dele, aqui complicou em, eu tenho alguma poção ai, eu posso não fazer poção, eu vou tomar essa poção aqui. E aí eu vou usar, aliado a isso... Tá, vocês dois tem menos armadura mágica. E... empalar. Ainda estou com o negócio aqui dos... De ficar defletindo bola de fogo, né? Então... vem aqui. Três tapas nesse cara aqui. E... F suporte. E... F suporte. E aí complicou. E aí complicou. Eu posso quase te ajudar... Ajudou em nada. Ajudou em nada. O froid em dojo do caramba. Banshee só no próximo turno, né? Então, vamos jogar este raio aqui. Então, vamos jogar este raio aqui. Refriger a agonia. Oh, quase! Quase! Você ouviu algo? Mas acho que aquele ali vai morrer Nossa, vai jogar todos antes da gente ver Acabou Você não é tão bom assim, é um fracassado Os caras ficam fazendo essas pt que não tem tanque, é foda Aí é o streamer que se ferra Precisa-se Peraí Peraí Cara, enta que vampiro tanque Não estava dando muito certo Mas eu posso te readmitir no grupo É que eu realmente vi que dá problema na missão principal Então eu acho que não vai dar muito certo Não precisa ficar triste aí, pronto Peraí Cara, pelo menos ele fica me tirando do grupo Não, vai dar merda e eu vou te culpar Agora eu não aguenta Ahhhh Tá, armadura de couro Pelo menos agora tem alguém que usa armadura de destreza Exatamente Exatamente Eu vou ficar te engano e vou leitar no YouTube para sempre para você ver Lide com isso O título do vídeo vai ser assim Perdi meu save graças ao Hellring Quatro de armadura Quatro de armadura Não tem nenhuma botinha para mim Não, que fé que... Em teoria As armas do... Vampiro se beneficia de backstab, né? Eu acho Hummm... Não... Não... É porque na verdade ele escala com a arma de destreza Caso que a arma de destreza É tudo destreza Então a arma de destreza teria que ser... Lança Adaga Promente e outras que eu não sei qual mais melee que tem É, por enquanto a gente dá pra ficar com essa ânsia uma mão só, né? Putz, é duas mãos, né? Cacetada Que fase, meus amigos? Putz, é duas mãos, né? Cacetada Que fase, meus amigos? Que fase, meus amigos? O que é o Jec, meu Deus? Ela lhe olha com os olhos frutos e maneja uma espécie antes de ser um trabalho Financeiro Ah, você foi o teu inimigo Que fase, meu Deus? Não precisa ler porque essa mulher também vende de armadura, mas... A loja ainda parece que tá... Tá pobre o negócio? Peraí, porteiro de novo Cá? Está bem? Tá bom? A minha só tem masculine forte Pronto. Espera que eu tô aqui, deixa eu ver quais são as skills dos vampiros que tem disponível aqui. Agora eu quero subir de level. Blood Rush. Vai pra frente, segurando todos os inimigos. Dano físico. Causando sangramento e aleijamento. Deixa uma trilha de sangue, é interessante. Lâmina sedenta. Encanta sua lâmina com a fome do sangue. Causando dano extra. Livestill. Cleaving. E chance de sangramento. Caçar. Ative seus instintos vampíricos aumentados. Aumentando sua iniciativa. Visão. Audição. Acerto. E chance de acerto por 3 turnos. Enquanto estiver invisível. Protege de cegueira. Pounce. Empurre o chão com sua força sobre-humana. E ataca o inimigo com dano físico. Hemoglob. Projeta um orbe de sangue do seu inimigo. Dando dano de água. Que pula até 3 alvos adicionais. Deixando sangue nos seus pés. Mordida eu já tenho. Slash eu já tenho. Stalker eu já tenho. Remessar adagas. Remessar adagas, tá. Eu acho que o que ficaria interessante aqui. É o da lâmina. De life steel. E o blood rush. Por hora. Pode vender essa pista. A lança também não vou usar. Esse negócio aqui. Tem. Essa lua eu tenho que checar se realmente é a melhor que eu tenho. Quase que eu não preciso. Hum. Certinho hein. Calculado. Essa daqui. Pode colocar primeiro. Porque ela gasta 1 ponto. Esse aqui também só gasta 1 ponto. Esse aqui gasta 2. Ok E fã É... E aquele espelho Rapidamente Vamos tirar de você aqui Força, porque Força não vai ser necessária pra você Inteligência, eu acho que Também não precisa Acho que o negócio é Destreza Dezesseis, um dezoito Na vida Os dois em memória pra liberar magia nova Deixa a constituição vinte Opa É... Habilidades Ah, você que tava com negociação alta Na PT, você tá assistindo foto de alguém com negociação Acho que eu posso colocar a liderança também Pra você dar bônus pra galera em volta Talento não tem nem pra colocar Ok Ok Agora onde que eu consigo comprar uma arma neste lugar? Queria achar uma arma de destreza Que a ferreira, como eu disse, tá falida A bichinha Não tem nada na loja dela Ela olha você com o olho frio E consegue um rio antes de voltar ao seu trabalho Bom de ver Tem um coração no inventário do Iphone Ih, tinha mesmo Pega isso aqui Pra você poder levitar por um tempo Levitate Porque vampiro tem que levitar, né É, não parece que tá voltando pra mim Mas tudo bem Tanto que o Iphone tem coisa pra colocar a ponta Aqui não tem nada Acho que só no ferreiro agora O cara lá da floresta Que voou Consegui Ah, é esse cara aqui, inclusive Esse cara aqui vem de item O cara aqui vem de item O cara do Iphone exulta uma menace que nem se encaixa a sua própria Quando ele levanta sua cabeça, o Iphone caiu Revealando a visagem de boneco de um morto Não seja medo de mim, um delicado, fleshado É muito pior do que o meu peito neste quagmire Talvez eu possa oferecer alguma ajuda Se você tem a coina Você deseja trinkets dos antigos? Para o menor de custos, eu vou te dizer Apenas uma trífuga Eu só coloco os melhores bordos, os melhores curiosos Vê uma olhada Precios, eles não são? Precios, não é? Separador Separador Precios, elas são ordens Precios, elas são ordens Tristeza apenas Então neste caso Pode ser Esse daqui Tem cara de ter coisa aqui Só um bando de esqueletos lá em baixo Tá certo Tem gente inserir daqui O que é o Mato é uma ideia Não, eu não acho que é uma ideia Mestre! Mestre, acorda! Mestre, acorda! Cachos! Ataca! Cachos! Sorcero! Flash! Ela errou! Cachos! Mestre, dorme! Acorda! Mestre, dorme! Mestre, dorme! Mestre, dorme! Mestre, dorme! Mestre, dorme! O cachorro está blindado pelo seu muzzle, mas ele vira a sua face para você, esperando a sua resposta. Dizer a verdade, nunca mais. Como ela considera a sua resposta, as suas nozinhas começam a se torcer. Ela levanta a cabeça e toma uma longa peça do ar em torno dela. Sorcero! Você! Dizer que não adianta ela te atacar. Ela tem dentes, mas não tem magia. Ela não tem ninguém para ajudá-la. Sim, eu dei persuasão a um cachorro. E deu certo. Olá! Olá! Mestre! Acorda! Nunca, 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 nunca! Chicar a mão para acariciar a cabeça da cadela. Não! Vá! Por favor! Mestre! Então tá, eu vou lutear o seu mestre aqui. Ai, meu cacete. Calma aí, Fane. Sabe nem esperar, velho. É ela! O humano que pegou a minha máscara. Por favor, eu tenho que falar com ela. Ah, sentir com um sorriso. É toda a dele. A mulher traça glifos no ar e você cringe, esperando uma barragem de oito e fogo. Em vez de, um pouco de sombra se torna. Ela cria aos céus, em frustração, em um rastro reconhecível. Meu Senhor! Eu te amei! Eu te abenço! Eu te abenço! O que é o meu mal? Quanto tempo eu vou lutar? Ela vê que Fane se aproxima e põe sua mão em sua direção. Sua face flutha verde. É ela. Ela que destruiu o navio para o Fort Joy. Suas olhos flutham com reconhecimento. Ela pediu saber quem é Fane. O que ele é. Ninguém deveria ser capaz de esclarecer algo como sua máscara. Fane dança ao redor da sua pergunta e revere-la. Quem é ela? Quem é o maior deles? Ela não parece capaz de responder a ele. A cansa abriu sua boca para falar, mas algo acontece. Sua face flutha e seus olhos se tornam negros. Fane, o traitor será destruído. Suas olhos se tornam e ela torna sua cabeça para os céus mais uma vez. Eu ofereço este sacrifício a você. Volta-me para a sua parte. Me faça grudar. Vamos usar aqui a Blood Rush. E... Não sei que eu podia ter usado o Spray Tarno. Já apareceria até a caidela. Hum... É. Já bufa a lâmina para depois. Vou buffar ainda mais a lâmina. E... Só dar uma cura... No príncipe. Fane... Acho que não tem nenhum cadáver aqui para usar, né? Pior que tem. Ah... Pior que tem. Glória é minha! really... J awful... g Tira nada de vida! Fane só deixou de desistir. Vem até aqui. Vamos ver se o life steal agora. Backstab. Ok. Dá para trabalhar com isso. Vem até aqui. Dá um toque de fogo. Tem resistência a tudo aparentemente. Só fogo de 35%. Você não vai dar muito dano nela não. Acho que é uma parte só. Não vai dar muito dano nela. Não vai dar muito dano nela. É igual. Restaura a vitalidade igual ao dano causado. Então sim, é 100%. Aí o dano escala com o level. É baseado no level e na destreza. Armadura física que anula o efeito. Pode passar sem armadura física agora. Se der uma mordida nela... Eu vou dar muito dano nela. Eu vou dar muito dano nela. Deve ser difícil de spawnar um baralho. Deve ser difícil de spawnar um baralho. É um talento que você ganha uns bônus absurdamente altos. Mas, contando que seu grupo não esteja maior que duas pessoas. Se der uma mordida dos os dos dores a não são os alunos. Eu vou dar muito danos! Os magestres não são os únicos que estão procurando por mim. Mas quem é isso e por que? Humm, cadê? My Med? No Byte Ahn... Provincialmente da mordida... Maimed Ravage Se você dar hits subsequentes e o status anterior tiver ativo Eu não sei o que dá não, mas... De fato tem aqui Eu descobri algo É que areia clara da poa Eu lembro que tem uma galera de mago ali em baixo Recuprar a máscara Aqui é só a máscara, Feinney Quer dizer, eu acho que eu peguei Ahn... Minhas faces falsas Não tão justas como a minha verdade, Visage Mas melhor do que ser visto como um monstro É, eu tenho que conversar com o Iphan pra fazer a missão dele O ar fora aqui é um lugar melhor do que em Fort Choy, hein? Ahn... Cadê? Vocês perguntam sobre aquele pequeno trabalho que ele mencionou Ele está aqui pra matar quem exatamente? Se a Anche despega o seu baguco e chega em suas altas Depois de rummagem, ele mantém uma página para você Na qual você pode ver uma ceilada de braço de mago Na forma de uma pavada de uva Eu vou ler o meu contrato e descobrir Bem, mestre, seu alvo não é ninguém menos que o Bispo Divino, Alexander. Líder da ordem divina! Aproxime-se e mostre ao nosso bem-veitor, porque é o Garra Brateada mais temido de todos os mundos solitários. Para obter a ajuda com sua missão, procure o mestre Bois do Gueto. Fa-lhe nosso lema Glashow-Doomar, para se identificar. Que a lua ilumine os seus passos, moste-anlon. E o Bois é o cara que estava aqui em cima, né? O BOis é o cara que estava aqui em cima, né? Não, espera. Você não é o Boris. Quem é o Boris? Ah! Você... Ah, você já leu meu contrato. O que é que eu estou procurando o rio aqui? É, vamos matar o Alexander. Ele levanta um olho e corta os seus braços, te agradecendo. Eu, não você. É meu contrato. Mas você pode vir para o rio. Não será fácil, mas você ajudará. Bom saber. E, também, com qualquer errands de sua própria que você tenha. A gente tem uma ideia para o Ifran aqui, que eu acho que já que estão sendo um vampiro... Ele é um vampiro muito crepúsculo, né? Vamos fazer um vampiro ruim de seguir? Cor da pele. Eu quero um cinza. Opa! Tá, Blue Sharon. Interessante. White Smoke. Bruce... Esse aqui tá bem vampirola também. Bruce Leite. Bruce Leite. Eu acho que eu gostei mais do Blue Shadow. White State Blue. Aqui, Blue Shadow. Eu achei mais cara de vampiro, né? Nossa, eu sabia que lá tava cinza, mas aqui tá azul. Quem diria que Blue Shadow é azul. A iluminação mentiu para mim! Esse aqui acho que... Esse aqui já está mais pálido, já serve O Boris, eu não lembro de ter falado com o Boris Será que não era na arena? Eu realmente lembro de ter falado com o Boris Eu acho que tem as partes do corpo que eu venho comer aqui, acho que vim de algumas O Boris Eu acho que é legal O que é isso? O que é isso? Você é você, mas mais Você é outro, mas não Você olhe para as mãos, as mãos, as mãos Você olhe para as mãos, as mãos, as mãos A fles que não conhece, molde em forma de forma familiar Você cradela a sua cabeça Onde as mãos e as lembranças A sua cabeça A sua cabeça A linha de cabeça A sua cabeça a outra linha A sua cabeça A mesma Você cobre sua face com suas mãos. Você acabou de ouvir as notícias. As lãs Elvenas foram destruídas por fogo de morte. Foi a sua ordem que fez isso. Como isso pode ser? Você não viu nada, guarda. Deixa eu ver onde é esse boss. Tenho certeza que eu vi ele em algum lugar. Calma aí. Boss. Divinity. Dois. Meus bolinhos caem em algum lugar, mas eu não vou lembrar onde ele está. É o magistrado. Beleza. É... Então, gente. Boss é o guarda que eu matei. Acho que temos um problema. Então... É o guarda que ficava aqui, ó. Ele ficava aqui. Não tem nada a ver com o vampiro que é o guarda? Deixa eu voltar pra cá agora, que eu já falei muito. E depois falar com o Boss e depois falar com os caras aqui. E aí dizem que você pega a arma com ele. Ah! O homem cabelo exulta uma restrição. Não se preocupa. Talvez eu possa oferecer algum ajuda. Se você... Não aparece a opção, então é isso. Não tem nada a ver com a arma, mas você ainda tem que ver com a arma. Não tem nada a ver com a arma. Não importa, o nosso mestre foi claro. Nenhum irá passar. Oh, amém. Se você acha que eu vou derrubar a boca só porque você me perguntou, Priti, você vai ser desapontado nessa vida e na próxima. Ela chega para a sua arma. Ai. Surpreise, motherfucker. Tá, isso aqui não dá backstab. Pena. Ah, tá bom. O importante é conseguir fazer alguma coisa a gente compreende também. Não vai mudar minha vida, eu não consegui fazer a do Iphan. Não vai mudar minha vida. O príncipe está a mimir. Vai lá trocar uma ideia com os esqueletos ali em cima. Porque eu vou explodir é tudo ali, filho. Não vai estar com os esqueletos ali em cima. Não vai dar a flecha do Iphan para ele. A flecha do Iphan dá para ele aí, hein. Onde está a minha glória? É minha glória. Não vai dar a fé. Não vai dar a fé. Ah, acerta dois, tá bom, velho. Aí acho que esse aqui dá pra matar. Esse aqui é dois pontos de ação. Aí joga nesse cara aqui. Ó, bloqueado. Apenas bloqueado. Pô, adoro ter que chamar o Duido em galinha, velho. Até parece que o Duido vira animal, né? Olha lá! É bom saber que chegou lá em cima a magia. Aí é fácil. Ah, não consegue vir aqui atrás do... Do carinha aqui. Aleijado feio. Ou só bateu normal. Hum, tá, mas ele morre pro fogo. É bom! Galinha tanque é pra poucos, né? E o cara lá em cima morreu. E o cara lá em cima morreu. Eu, vou clicar esse turno e errei o negócio. Você não está tentando escapar. Ah Ainda mais um save game aqui que já estou vendo mais pontinhos vermelhos lá na frente Aqui a galera é poucas ideias, apareceu na tela é vapo Ahn... tem 3 inimigos, eu vejo 2 Vem até aqui Traz para baixo aqui o amiguinho Acho que ele estava aqui em cima O barulho de escada Ei, essa é a magia minha Eu estou pronto Eu posso quase te ver Eu posso quase te dar Você ouviu algo? Sim O fogumelo que eu peguei lá atrás está batendo Estou ouvindo vozes Estou ouvindo Estou ouvindo Estou vendo Estou vendo Vem Tem Você éativamente E vamos dar só o untap, eu acho que esse aqui não pega backstab né Vamos fazer só lembra primeiro Pronto Glória é minha Dá dano de veneno, por razões óbvias Então vamos jogar isso Príncipe vermelho, agora é hora de você soltar muito ataque ai Ué, por que não foi nenhuma bola de fogo no outro? Entendi não Ali eu vou acabar acertando o outro, então deixa Tô em choque do nada Agora tem que esperar uma amiguinha aparecer ai Eu senti algo perto Ele deixou um esqueleto doente, parabéns Prepare-se-se! Desculpa ai, Lover Desculpa ai, Lover E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda mais corpos aqui Alguém ritmos Boas ritmos Ordem de Dalis Ordem de Dalis Ordem de Dalis Ah, aquele sangue! Inocente! Como o Doxia foi escondido? É, aqui é onde tem aquele monte de assassinos escondidos Do monte de adicionar mais combate A gente está tomando aqui no episódio do Chaves Só tomando choque Não quero levar a plantinha Acho que tem um monte lá no meio dela Já descansou, descansou de novo Vamos ver se eles entram ali Em teoria eles estão de volta no baú Até onde eu me lembro Estas plantas de verdade É inocente O sangue está no rio Isso é uma ocorrência natural? Agora minha querida Você Vamos empalar o máximo Encontra-se Mas não vai para a porta Não vale para a porta Mas não vai para a porta Seja Encontra-se Vá fora! Qual a habilidade, cara? Eu senti algo perto. Mostra-se! Acertar esse negócio aqui. Mostra onde está com todo mundo. Blood Rush não vai ajudar muito aqui neste momento. Ai! Ai! Opa! Já achei mais alguns. Opa! Mostra-se! Aí é bom demais. Vai ficar todo atordoado. Eu vou pegar aquela magia de pulo com a Lose. Bom, isso aqui remove status de seguir atordoamento, né? Pode jogar esse cara para lá. Para brincar desse atordoado também. Aqui a gente usa esse Blood Rush. Ou... Deve estar que não vai chegar. Então, o Blood Rush para cá. Aí... Dá uma mordida aí. Aumentar o que é só bater normal. Aumentar o que é só bater mal. Agora aqui... A gente vai buffar isso daqui. Vou buffar esse daqui. E... E... Pancada. Rapaz, eu nem sei o que aconteceu, mas... Deu muito dano. Hum... Tá uma hora de seguir. Nosso que tentarem chegar aqui perto, bateram a gente. Esse aqui está atordoado. Esse daqui não. Ahahahahahah Eu tô todo orado de novo ali com a deuda Ah! Ah! Tch! Os queridos estão completamente insanos aqui. Tá, esse aqui aguenta três tapas. É um doce com você! O que é isso? Você tentou recuperar a vida mordendo o morto-vivo? Funciona. Assim como o morto-vivo pode ficar doente também, funciona pegar a vida do morto-vivo. Agora fica a questão, se você está roubando vida do morto-vivo, você está mais morto ou mais vivo? O que é o que você rouba? Volta aquele debate de RPG que é muito importante. Tá. Esses caras não cansam de explodir o negócio aqui, pelo amor de Deus. Ok... Ei, venha! Já faço três turnos que a Medwira está atordoada. É fácil pra ninguém. É com baixo de atordoamentos aqui. É um ótimo tempo, abrindo! Apera! Eu quero chegar! O que é isso? O que é isso? Vamos ficar levitando agora, só vou tirar onda Quatro tronjas atordoados Que belezinha Você está atordoado, então deixa eu jogar você para cá Abre o canal, eu sinto! Aquele momento com o suporte e pegar mais kill que todo mundo Deixa eu colocar o gato para minha mulher dar sorte Se você abrir o gato Eu sinto! Vem! Vem! Abre o gato Vem! Lança! Vocês querem ter que destruir o baú e se eu atacar de longe? O baú parece que nem tem vida Em teoria... Acho que você não tem problema nenhum lá, Feine, para abrir o negócio Vem lá! Tron! Abre o gato! Podia ser pior Fala aí, Futebol! Boa noite! Valeu pela presença! Daqui a pouco estão me indo também, né? Meia noite! É, amiguinhos! Vida de trabalhador... Tá fácil não Vai fazer só esse combate aqui? É, eu revoco! Esse combate aqui é tranquilo É, meia noite! Fala, vem-alei! Vem com mais de novo! Thieves, pelas, lichas Esse mundo é o nosso Obrigado, rapaz. No momento não é nem trabalho, é só treinamento. É mais chato ainda. Não, rapaz, não é? Fall, die, pass away, your essence feeds us. Não, rapaz. Um, um, um. Mais deles. Esses bichinhos são tão persistentes. O que eu acho muito bom desse bichinho é que ele não... é muito fácil matar e dar uma XP, é engraçado. A glória é minha. Você não será fechado. O seu tempo está chegando. Tá bom. Isso está bom. Nós somos o mundo e o mundo. Nós somos o primeiro. Nós somos o primeiro. Nós somos o primeiro. Não vai dar para bater em ninguém nesse turno. Só no próximo. Vamos lá. Eles podem continuar chamando-nos álbólicos, mas nós vamos continuar com eles. Nós somos o começo e o final Nós vamos voltar Derrubado, falhou, por que? Eu nem tenho uma dúvida O que? Não, eu não tenho uma dúvida Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Beaten, tira a brutalidade de movimento e reduz o dano do alvo Nos outros estados deve ser uma forma melhorada disso Vamos ver se é a mesma skill Eu vou acertar a ninguém O Gatinho é muito MVP Dança Gatinho, dança Gatinho Gatinho Você vai reunir com você E aqui É loot e ta devendo aqui o negocio Aqui já é pra onde vai o Escondido de Scarla Os corpos dos Voidlings ficam em uma espécie de mistura Um miasma de fluido curto pulando em seus pés Esses filhosos eram como ratos Um espécie mais vile, mas... vanquished, como uma questão de causa Se isso é tudo que o Void tem a oferecer Nós estamos prontos de emergir victoriamente Nós não podemos acertar em uma outra batalha como essa Eles estão apenas ficando pior Não pior que uma morte de fogo de morte Ikor e Madness e... E aí tudo está terminando Eu acho que eu vou ir pra mais longe Nossa, nossa... Criamos na palma aqui velho, calma ai velho Por que que está pegando fogo aqui velho? Não tem nem mais a planta de fogo Nossa, vamos usar a planta de fogo no caso Deixa assim, vai explodir Toca o sino pequenino Não tem mais tempo que você acertou a ornata Que o cara de uma mulher lisa Descate de uma lisa de uma lisa de uma lisa de uma lisa de um lisa de frente Seu... Estante e mantenha as mãos de suas armas Convinte-me de que não seja o Magister Ou pegue um último respeto Cuidado Seu olhos vão amplos com alegria em sua mão Que a deus te mantém por salvar aquele pequeno coração O jovem Han me disse a história de sua rescate Oh, você é muito bem-vindo Com uma moça de graça, o lisa lisa descerá uma espalda de vinhos para você subir Vem, ascenda para a Sanctria de Amadia Você vai encontrar que não é o único que você está aqui Mas a grande mãe lisa para todos Posso tocar o sino de novo? Seja bem-vindo, Vortace Ele disse seu nome Mas eu nem sabia tanto Mas ainda Você tentou a sua melhor ajuda Um bom lugar para passar o tempo E... Você está vivo! Não sei se você estaria Sammadel, essa é a que eu te contei O lisa descerado lisa lisa você com esperança Embora sua esperança é ligada com desconfiança Han me diz que você me ajudou a lutar contra a alegria Por isso, você tem minhas graças Posso perguntar se... Você aconteceu encontrar um homem chamado Gareth em seu caminho aqui? Gareth 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 Ele... Ele vai voltar, Sammadel Eu sei que ele vai Ele tem que Ele tem que Ele tem que De fato Nós precisamos Nosso líder E se ele não voltar com ajuda Rapidamente Nós temos que esperar Se você puder ajudar Você está humildo para oferecer Mas você melhor falar com Gareth, Esquire, no Exeter Ele vai... Sabe onde seus talentos podem ser mais usados Agora, Han Vamos olhar o seu pé de pesca Dê-me lá Tchau, Skipper É... É bom que você esteja Estou aqui. A espalda é estressada, ela precisa ser mudada. Eu não vou ser feliz. A jovem põe o seu círculo inferior, enquanto ela observa os inimigos antes dela. Ela descreve para pegar uma espalda, pulando suas mãos de sangue. Ela se olha e vê-la. Se você está procurando cura-se, sorcerer... Bem... Não há muito que eu posso fazer. Reparar nos feridos e comentar que ela tem muitos problemas. A mulher arrega a espalda de sangue nas mãos, ansiosamente. Os magistrados não se conhecem pela sua perda. Muitos de nós morreram. E os aqui, provavelmente, vão seguir o mesmo sucesso. Por uma luta mais rápida. Eu fiz o que eu posso. As suas feridas são muito grandes. Tudo que eu posso oferecê-los agora é uma oração e uma copa de água. Se você conhece de um jeito, eu estaria... ...mais agradecido. Eu vou ver o que eu posso fazer. Faça o que você quer. Apenas não causar mais sofrimento para eles. Afinal, a forma de eu causar mais sofrimento para eles é a minha cura da dano. E aí... Não é algo que eu pretendo. Em um instante... Minhas mãos estão só vazadas. Eu... Eu não pensei... Eu tenho certeza que eu não... Obrigado. Dizem que a maior recompensa que ele poderia lhe dar seria uma forma de sair da ilha. Dizem que, no final, perdoem o que aconteceu com ele. O que eu tenho a espetáculo da magíster. Eu acho que é uma espetáculo da magíster. É uma espetáculo que tornou a espetáculo para a espetáculo. Eu tenho sorte que os outros conseguem me levar para o caminho aqui, especialmente depois de ver o que os Magistres fizeram para aqueles que eles capturaram. Ele se escutou na memória. Eles... Eles viram os vivos em riscos, crucificados que não deixam pura destruição em ninguém que tenta passar. Ninguém sobreviveu essas coisas. Eu gostaria de ter um jeito adequado para agradecer a pessoa que salvou minha vida. Como é que é, tudo que eu posso oferecer é... Bem... Não é muito, mas... Talvez você vai encontrar algum uso nisso. Obrigada. Obrigada. Eu me senti melhor. Você... Você me curou. Como você... Oh, não importa. Eu não me importo como. Agora... Eu só me importo que hoje não será minha última. Prentice estará pronto para a batalha quando chegar a hora. Ele se escutou com uma desculpação determinada. Um monte do que aconteceu foi um desculpa depois que eu estava aqui. Mas eu me lembro os sonhos. Dessa monstrosidade de Shrieker. E dos meus próprios irmãos. Esses Magistres vão pagar em sangue para o que eles fizeram para nós. Se a minha mãe estivesse aqui... Ela arrastaria meus olhos por não ser capaz de te agradecer. O que? Mesmo que eu pensei que aquele desculpação dos Reds foi um desculpação suficiente. Pegue isso, pelo menos. Isso vai ter que fazer. Obrigada. E o próximo? Eu estou morto? Nós estamos fortes de verdade em ter você. Parece que o desculpação vai passar. Obrigada aos deuses. Caralho meu filho. Não. Você está brincando com ele. Eu vim literalmente aqui. Eu curei os três. E você fala graças a Deus. Ah não. Ele é foda. Então tá bom né. Não vou nem discutir isso aqui para não ficar burro. É brincadeira com a minha pessoa. Eu me sinto melhor. Tá. Por hoje é só pessoal. Tchau. Tchau.